Opa, e aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, galera Estamos aqui novamente com The Escapist Sim, pessoal, estou muito feliz com o feedback de vocês nessa série Quero agradecer desde o começo e dizer que se você quiser que a série continue É realmente muito importante que você avalie deixando o seu joinha e o favorito Eu não vi quem que eles vão olhar nas telas Drizzy e Sunnyplay, beleza? Qual que é a parada, pessoal? Vi as dicas de vocês e agora eu acho que eu já sei como que a gente vai fugir É o seguinte, a gente tem um uniforme policial lá, se não me engano, roubado já Eu acho que eu já escondi ele dentro da parede, certo? E eu preciso construir uma coisa Eu preciso fazer o cortador de arame Pra gente conseguir planejar a nossa fuga durante a noite De acordo com o comentário de vocês, não fica nenhum guarda na torre Mas eu vou ter um uniforme de guarda também, que vai me dar um tempinho pra pensar Vamos aproveitar o café da manhã e deixa eu dar uma olhada lá Então eu preciso descolar mais canivetes, certo? Essa é a parada, eu tenho aqui o uniforme de guarda também Então eu vou colocar o boneco, o bicho, o traje de guarda E usar o negócio pra cortar as guardas pra gente conseguir fugir desse pico, tá? Ok, eu preciso dar um jeito de subir no duto de ventilação Então nesse vídeo eu preciso do quê? Fazer algumas missões Tá bom, eu já vim, cara chato, velho Eu preciso fazer algumas missões Juntar dinheiro, comprar canivete Pra construir o negócio de cortar o arame Aliás, eu preciso do máximo possível de canivete Porque eu vou fazer várias vezes aquilo O pessoal falou pra quem sabe talvez eu trocar de emprego E trabalhar na metalurgia Que talvez eu consiga algumas coisas para construir itens bons Mas o mais importante nesse vídeo aqui É além de tudo eu treinar bastante Eu ficar bem forte Pra eu sentar o cacete no lugero Eu preciso bater no lugero Eu apanhei muito pro lugero no último vídeo E o pessoal falou Pati, você é burro, você não está treinando Você está muito preocupado com o intelecto E pouco com a força Então a gente vai aproveitar agora e treinar bastante Antes de trabalhar Porque daqui a pouco agora vai ter horário do almoço Eu descanso, vou trabalhar A ideia é realmente eu ficar bem mais forte aqui Vamos lá Ouvi falarem que a esposa do Drizzy foi presa Eita, velho, Drizzy nem tem esposa Tá, missões então Eu preciso bater no lugero Essa é a minha meta da vida Então vamos continuar malhando aqui Eu não sei se tenho arma Ah, estou com a faquinha Quer que eu dê aqui pra faca, né? E beleza, vai Continua malhando aqui Três repetições Sessenta por cento Vamos treinar até o talo aqui Será que já vai bater 11 horas? Eu vou ter que fazer alguma coisa 11 horas Espera aí Vamos lá 11 horas Não, ainda está com tempo livre Ok 88% 93% 100% Pode parar Beleza Eu estou um pouquinho mais forte, certo? Deixa eu ver se consigo tomar banho Para recuperar a minha energia Beleza Tá, olha aqui Nessa parede aqui tem alguma coisa Tem uma escada aqui Dentro dessa parede, mano Caraca Se eu desculpar esse jeito de entrar Nesse corredor aqui também É ser irado, hein? Tem uma chavinha ali Tá O que você está vendendo, Coelito? Eu já esqueço, velho Eu já vi, mas eu estou esquecendo Chave de fenda, cabo, tubo de talco e cacetete Nada do que eu precise realmente Eu preciso descolar o canivete, então E argila também Para eu descolar o caminho pelos dutos de ventilação Quem é? Esse é o diretor, velho Caralho, que loucura Beleza Então, acabamos aqui Vai ter a hora do almoço agora Vamos para lá e vamos ver o que dá para descolar Certo? O mês está por aqui Hoje eu vou tirar o dia para treinar e ficar forte E achar a porca dentro do canivete Eu preciso ir roubar a galera na casa da galera Eu preciso roubar as celas Essa é a real E ver quem está vendendo coisa Por enquanto sei que um dos que estava vendendo é o Coelho Quem mais está vendendo? Ninguém, velho Ali, ó O Guaxi Deixa eu ver o Guaxi nem está vendendo O Guaxi nem está vendendo Chapa de metal Lanterna Kit médico E receita Nada que eu precise Essa é a real Vamos descansar então E daqui a pouco eu vou lá me exercitar mais A parada é que eu... Ah, não Agora eu vou trabalhar, né, velho Puta que merda Agora eu trabalho Meu Deus do céu, viu Depois eu precisava dar uma olhada Como é que está a questão dos empregos lá E eu sei que eu preciso, mano Sentar a porrada no Lugero Eu preciso descolar uma arma boa Para bater no Lugero Essa é a real Ninguém está vendendo Quem está vendendo a arma aqui boa? Deixa eu ver Talvez o Coelho Estava vendendo um cacetete Mas eu não quero usar o dinheiro para isso Vamos trabalhar Vai, foda-se Depois eu penso o que eu vou fazer Mas a parada mais importante realmente É eu me exercitar um pouco Vamos lá, velho É aqui Bora então Deixa eu dropar a faca por aqui Só para ficar mais fácil de trabalhar Um, dois, três, quatro Aí bota esse para lavar Esse para lavar Pega os dois, certo? Vai rápido Vamos lá E coloco esse e esse Aí guardo esse e esse Pego mais quatro roupas Ih, não, caralho Peguei muito Já só duas Tinha que pegar E agora eu coloco A cinco e a seis Para lavar Deposito a três e a quatro Não, moço Eu estou Caralho Os caras são muito intrometidos Né, brother A gente está trabalhando Aqui o cara vem e enche o saco Mano O policial é o filho da puta Nem vi quem é Cinco e seis Pego mais duas roupas Pego essas duas limpas Eles estão muito de olho em mim hoje, né? Eles já entraram na minha cela de manhã e tal Eu não sei se deu para ver Se eu já tinha começado a gravar Mas na hora que eu abri o jogo Eles entraram na minha cela Sabe só Deus por quê Enfim, né? Beleza Terminei meu trabalho Ah, foda-se Vou deixar o resto aí Acabei Tchau Ah, o que mais a gente precisa? O cão do oficial montar o voo morreu O maid está ali dentro A gente vai malhar mais Porque eu já acabei minha cota de trabalho Para de me seguir Você nem play Eu não sei por quê Ah, a galera falou Que uma coisa que eu posso fazer É dar presente para a galera Para que o pessoal Comece a ficar mais feliz comigo Então vamos dar um reloginho para ele Sério? Obrigado Tá, porque quando o pessoal Parece que estiver com o nome verdinho Eu posso montar uma gangue Essa é a real Vamos malhar Vai, eu tenho que ficar forte Para bater no logero Vamos lá Dois Vai, filho Malha, 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 malha Porque aí eu malho Descanso e malho mais Na hora livre Eu quero ficar bem fortão ainda hoje Quem sabe já emendar Segundo dia ainda nesse mesmo vídeo Só para ver se a gente finalmente Consegue se fingar E sentar a porrada no logero E já cumprir dois objetivos E já ver todos os objetivos Que a gente consegue concluir Ao longo do tempo também Olha, esse horário de trabalho É um bom horário Para ir roubar o pessoal Né, também É só uma parada Oficial Cris quebrou um dos meus dentes Ó, o Diz está vendendo coisa Eu acho que o Diz está vendendo Revista, pé de cabra Pé de cabra é bom, né, velho Eu não lembro o que o pé de cabra faz Mas eu acho que ele construiu alguma coisa Pera aí, pessoal Segura um pouquinho Eu estou aqui no celular Olhando Com o pé de cabra eu posso fazer Picareta Que eu acho que no momento Não é algo que eu quero tanto assim É oficialmente algo Que eu não quero tanto Deixa eu ver se dá para usar o pé de cabra Como arma De acordo com o site Que eu estou aqui Não dá Então não tem para que Muito pegar esse pé de cabra Não Então é isso aí, Diz Muito obrigado Pelo seu tempo Mas eu não quero Vamos lá Período de exercício Então bora Vamos olhar mais Vamos lá Eu quero ficar fortinho Fortinho 88 93 Eita porra A galera se batendo ali Vamos ver quem vai perder Alguém perdeu aqui O Mike Zero perdeu A polícia está batendo agora no Driz E continuaram batendo Tá, calma Eu quero só ver o que eles têm Um tem um ursinho E o outro tem um bolinho Os caras não tem mesmo nada, né Vamos tomar um banho aqui Dar uma descansada E malhar mais Pelo amor Sai da frente Cala a boca, mano O montavão é mal folgado, hein, velho Caraca, eu quero muito Sentar porrada em policial também, mano Minha apoia já está melhorando um pouco Talvez eu já dei conta De bater no Lugero É só esperar uma hora Que ele vacilar Minha vida está bem alta 14 de vida Acho que dá para sentar porrada No Lugero já, hein Vamos ver Agora ele está ali, mano E ele está cansado agora do banho Esse é um bom momento Para sentar o cacete nele, velho Vamos seguir o Lugero, vai Vai ter hora livre agora Alguma hora ele vai ter que Dar uma vacilada E aí vai ser a hora Que eu vou sentar uma porrada nele Vamos equipar a faca como arma Uma faca de plástico como arma, né, velho Caralho Só só falar que isso aqui dá um gás, né Quebra o galho Beleza Está todo mundo tomando banho Todo mundo peladozinho Ai, estou peladozinho Estou passando a mão aqui na ponta do Sirenplay Olha o Sirenplay Encoxei o Sirenplay Encoxei o Twist Encoxei o Marques Encoxei o Lipão Encoxei o Lugero Encoxei o Coelho e o Westling Aqui os dois já estão se encoxando Encoxei o Mint E por último Encoxei o Terror Comi todos vocês Eu comi todos os Youtubers Vai, cacete Acaba banho Segundo o Lugero Lugero, Lugero Agora... Ah, é hora da janta, né, cacete Ainda Vamos todo mundo então jantar Eita porra Começou mais uma treta aqui, ó Terrorinho é chininho O pessoal está ali se socando A polícia se meteu Está uma purradaria do caralho Simbora Deixa eu ver o que eles têm ali Vai, ó Está com um porcento Está, está, está Só coloquei ele para dentro Ele estava lá fora Super cola Eu preciso da super cola Do terror Só que se eu roubar Eu vou me fuder Que eles vão me bater, velho Cara, e aí? Pego e fujo? Eu acho que vou tentar Pegar e fugir, hein? Um, dois, três E peguei e fugi Foda-se Tchau Tchau, 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 tchau Corre, 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 corre Dibra, 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 dibra Olé Boa Dibramo ele Vamos correr para cá Para cá, dedinho Aqui no cantinho demorou Vou ficar aqui escondido Dá para malhar um pouco Vai Peguei a super cola, mano Foda-se Eu posso fazer papel machê já Ai, ai, ai 56% Será que alguém vai encher o saco? Você me vê? Não sei Olha o Ludgero aqui, ó Ludgero precisa sentar porrada no Ludgero Vamos seguir ele devagarzinho aqui, ó Sem ir lá para fora Ludgero, vem cá Vacila Dá um vacilo Só vacila, só Só vacila, só Agora, vai Senta porrada nele Vamos ver se eu vou aguentar Não vou aguentar Eu vou apoiar de novo, né, velho Vou ter que treinar mais Vou bater nele Vou pegar uma arma melhor Meu Deus do céu Por isso está ali Morri Puta, por um soco eu morri, mano Ai, que saco Eu preciso treinar mais mesmo Vamos lá treinar, vai Puta, mas foi quase, hein, mano Mas é que eu estou com uma arma muito bosta Eu também tinha que ter pego uma arma melhor Cadê o lugar de treinar? Academia É bom que a polícia não está enchendo o saco E eu roubei a cola, né Valeu a pena pegar o Ludgero, por não das contas Eu vou, essa noite, eu vou cobrir a parede lá com lençóis Puta, nem dá, mano Porque eu estou sem lençol Ah, não, mas eu tenho lençol lá na gaveta Aí eu tampo a parede E faço papel machê e guardo ele lá atrás, né Aí dois papéis machê, eu faço a grade Que é o que eu preciso pra poder começar a andar pela tubulação, né De arma, beleza Por enquanto 51% de cansaço O Cris entrou ali, eu estou aumentando a minha vida Eu acho que se eu pegar 20 de vida, 21 Eu já consigo bater no Ludgero, né Vamos lá, treina o talo aí, Patifinho Tem que tomar um banhão depois daqui Cara, para ir de novo pro Ludgero, né É brincadeira um negócio desse, brother Vai, última repetição, beleza Pode parar, vamos tomar um banho e descansar E aí é aquela parada Eu acho que eu não tenho outro papel machê Então esse vai ser o primeiro papel machê que eu vou ter Guaxinim, guaxinim, guaxinim Que você está vendendo, que você está vendendo, que você está vendendo Que você está vendendo, que você está vendendo Não, botei errado Não, não, você limpia lá, guaxinim Chave de fenda, martelo, tinta e lanterna Tá, não é o que eu preciso Vamos lá, bão, então Tá, fazer papel machê, guardar ele lá atrás Eu acho que essa é a parada de hoje A gente descolou um papel machê, já é um lucro, né Giz, o que você está vendendo Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá O que você está vendendo Tá, boa Ai, canivete, eu preciso 50, comprei, foda-se Eu preciso muito do canivete Beleza, mais um tempo para guardar Chamada noturna Se minha cela for registrada, fodeu Essa é a real Vamos torcer para que não seja Vamos ficar de olho aqui Cara, mais um canivete, é tudo o que eu preciso Eu vou precisar agora só da fita isolante Para construir o bagulho para cortar E os vencedores que terão as células revistadas Serão Driesle e pão Beleza, estou salvo mais uma noite, pelo menos Ok, eu preciso Tá, eu preciso de fita isolante Alguém defecou no tanque Vambora, gente O que o Driesle está vendendo a mais aqui Escada portátil, relógio e tábua Nada do que eu precise Ok Deixa eu ver que missões eu tenho Eu tenho que bater no Lugero Bater no Serenplay E bater no Coelho Tá E localizar um lençol para o Driesle O lençol é fácil pra caralho de conseguir Dá pra zerar todas as missões e acumular uma grana Temos boas notícias Vocês progrediram muito Ué, que bosta é essa? Tem mais alguém vendendo coisa aqui Olha o Marques Marques, 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 Marques O que você está vendendo? Chocolate, isqueiro, kit médico e pílula para dormir Foda-se Vamos para a sala Tá Deixa eu pegar os lençóis que eu tenho guardado aqui Porque o policial de manhã veio e pegou meus lençóis Fecha e fecha Beleza Vamos vir aqui agora E Coloca o pôster aqui, né? Tá Dropa essa parada aqui Ahn Que mais? Caralho, olha o policial ali, mano Socorro Eu ainda não quero dormir Não entre aqui, beleza Vamos fazer o papel machê agora É só juntar esses dois e criar Ok Abre Fecha E dropa o papel machê aqui no cantinho Algum desses itens eu posso levar? Ai, ai, ai Se eu precisar entrar aqui, fodeu Vamos tirar esses dois garfos Ai, ai Se ele entrar aqui, fodeu Tá Vai, sai agora Patife, tampa Não, não Eu quero só dormir Sim, eu quero dormir Foda-se Tá Beleza Bom, pessoal É o seguinte Vamos emendar Hoje domingueira O pessoal está com tempo aí A gente quer jogar mais uma partida então Então bora Seguinte Já fizeram a chamada matinal Eu posso carregar tudo que eu estou carregando? Posso Vamos pra lá então Chegamos E aí, galera Mike, o que você está vendendo hoje de manhã? Nada Drizzy, o que você está vendendo? Drizzy, lâmina Tábua Lâmina E pregos Ok, nada que eu precise Então vamos lá Hoje é dia de treinar mais e bater no lugero Essa é a real Tá Guaxinil e pão Vão ter as células revistadas, jovens E a gente vai tentar fazer com que esse dia passe um pouquinho mais rápido Até pro vídeo não ficar muito longo E vocês não me xingarem muito, né? Suspeitamos que tenhamos um fugitivo por aqui Como assim? Infelizmente o nosso karaokê está quebrado O que que tem a ver, velho? Infelizmente cancelamos a excursão que ocorreria logo Isso me lembra de De que? Cara travesseiro foi muito bem afofado por nós Cala a boca Esses caras não falaram nada com nada, brother Meu Deus Eu dei a volta maior? Acho que eu vou treinar, viu, velho? Eu não vou tomar café não Foda-se Bora, bora, bora malhar Bora malhar, malhar Quero ficar fortão Quero ficar fortão pra sentar a porrada no lugero Vai Vamos, vamos continuar malhando, jovens Pegar uns 20 e pouquinho de vida Eu já tô com o papel machê guardado Eu tô com os dois canivetes Eu preciso descolar fita isolante E dinheiro Batendo no lugero eu já vou descolar uma grana, né? Essa é a real Aí eu desco... Ah, eu preciso entregar pro Drizzy o lençol Eu vou aproveitar que eu peguei o meu próprio lençol E entregar pro Drizzy Vamos lá Se alguém vai jogar e deixar o saco Não, no faco só passou reto Nem entrou aqui na academia Ele não espera que esteja ninguém malhando Eu preciso aumentar depois a velocidade também, né? Mas tudo bem Aqui, ó Eu acho que força agora tá bom Tempo livre Eu posso malhar mais Mas antes eu quero falar com o Drizzy E entregar pra ele o lençol Beleza Eu preciso equipar o garfo E bater no lugero que tá aqui moscando, velho Eu vou sentar a porrada nele Vamos só esperar uma brecha legal Opa, policial ali Vai, vai, vai Vamos ver se eu aguento agora da porrada nele Agora aguentei Sentei o cacete no lugero Beleza Sentei o cacete no lugero E ele tem o alvejante Mas eu não quero alvejante Foda-se Caralho, cadê o job? Eu acabei com o lugero pro oficial no fax E pro ser em play É, eu bati no lugero, mano Qual que é a parada agora? Tem que levar o corpo dele pro ser em play? Vamos levar então o corpo dele Já que é isso que querem Cadê o son? Mano, eu acabei com o lugero Cadê o ser em play, o no fax? Aqui, o no fax, acabei Eu acabei com o lugero pro você Cadê o ser em play? A galera tem que ver eu batendo Qual que é a parada, galera? Eu não entendi Marques, coelho, Drizzy Cadê o son? Ué, velho Eu não entendi Eu sentei a porrada no cara pra nada Guax, o que você tá vendendo? Vem cá Guax nem tá vendendo coisa nenhuma Que eu precise Cara, na moral Eu não entendi Sentei a porrada no cara de besta mesmo? Serião? Acho que sim, velho Sentei a porrada no cara de otário Eu acho que eu tenho que bater na frente da galera Será que é isso? Vamos recuperar um pouco de energia Vamos bater nele, sei lá, no refeitório Alguma coisa Não sei, eu vou socar o no fax O lugero de novo, mano Que loucura Deixa eu pegar a comida Quem que tá aqui? Tá o Cris O bom tal vão Cara, cadê o lugero? O lugero sumiu, ó Que isso, velho Eu não entendi, galera De verdade Tô bem na dúvida mesmo Porque se a ideia era bater nele Eu bati Né? Enfim, ele tá vindo aqui de novo, ó Encontre um DVD pra mim E falei que ia valer a pena Não, não quero Quero bater no lugero de novo, mano Só que eu vou ter que bater na frente da galera É isso? Foda-se Vamos arriscar, então Vai Quero bater no lugero Bate no lugero Vai, 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 vai Não, não vou parar Eu quero bater nele Ah, não deixaram eu bater no lugero, gente Meu Deus do céu Eu não tô entendendo Descansa Vai, vou tirar a minha vida aqui Tá, tá na hora de trabalhar Ai, mano Que saco Eu não entendi agora essa, mano Drops travesseiro aqui Foda-se É bom que meu trampo já tá meio adiantado Já aqui, ó É só pegar essas duas Colocar a roupa 4 A roupa 4 A roupa 4 A roupa 3 A roupa 2 aqui E colocar a roupa 4 A roupa 5 No sexto de roupa limpa Tá, pega mais dois Pega as duas roupas limpas Coloca essas duas aqui Cara, eu na moral Não entendi, galera Se alguém entendeu Por que que eu bati no lugero E não concluí o job Eu vou ficar muito feliz mesmo Eu vou manter Porque tem duas pessoas pedindo Pra eu fazer a mesma coisa, cara Isso é bem da hora Porque eu ganho o dobro de dinheiro agora, né Opa, esses dois vão pra cá Cara, é difícil Acostumar com esse fluxo de coisas, né Pega essas duas roupas Coloca a 2 e a 3 aqui A 4 e a 5 aqui Beleza Acabou Tchau Acabei meu trabalho Marques, o que você tá vendendo? Receita, escada portátil, lâmina e chocolate Não quero Lipão, o que você tá vendendo? Não quero Tá, eu posso ir treinar Vamos treinar um pouco Treinar a velocidade Agora eu quero ficar um pouco mais rápido Pra correr dos policiais Então vamos lá, vai Treinar equilibrado, né Eu já tô forte Eu já aguento dar porrada na galera Agora a ideia é realmente Que eu fique rápido pra caralho Pra que eu consiga fugir melhor dos policiais E também perseguir melhor a galera Caraca, esse barulho é só eu que tô fazendo, mano Vai, Patifinho 10km Caralho, distância 10 Será que 10km? 10km é uma baita de uma corrida aí, homem Caraca, tô muito corredor, velho Ah, meu dedo tá doendo, cacete Vamos lá Eu tô na hora do trabalho aí Então vai dar pra correr Tomar banho Voltar e correr de novo Antes do horário de tomar banho, né Vai Filho de Cristo Vamos Caralho 20 21 22 Mano, e o dedo doendo loucamente aqui, galera Eu tenho que ficar apertando Q&E repetidamente aqui Tô morrendo, velho Tá, tchau Deu 98% Vamos lá Nossa, não cresceu nada de velocidade Que merda, hein Gente, isso eu tô bem alto Eu já posso trabalhar como metalúrgico Vamos lá ver os empregos que estão disponíveis Ou se não tem nada disponível às vezes, né Que é bem provável Vamos ver Tô como lavador E tem metalúrgico Eu vou ser metalúrgico A indústria de automóveis está florescendo Mas a única coisa florescendo que dá a ouvir É o som de placas sendo batidas Quanto mais duro dá início Mais cê dirá e pegar Ser pequeno conversível Ok Pegue as chapas de metal do container na oficina E use ela nas prensas para criar placas Demorou É melhor pago, né O pessoal tinha falado já que é um banheiro Então beleza Sou inteligente o suficiente para fazer Então bora Vamos lá porque ainda está no período de exercícios Dá para eu tomar mais um banho E depois ir lá malhar Ali está o Jean Aqui está o Cris Ó a galera está tretando ali de novo O Sunny Play está vendendo alguma coisa Vamos ver o que o Sun está vendendo Creme de barbeais Que ele pílula e relógio E o Marcos está vendendo alguma coisa também Que é nada que eu precise E eu preciso treinar um pouquinho mais O Gostinim está desmaiado com o tubo de super cola Eu vou roubar Foda-se Os guarda vão atrás de mim agora Tchau Travei Puta que pariu Vai, aguenta, aguenta, aguenta Aguenta a fuga Aguenta a fuga Aguenta a fuga, capatí Vai É só despistar ele É só despistar ele É tudo o que eu preciso é um tubo de super cola, velho É tudo o que eu preciso, mano Eu tenho papel higiênico? Não, eu preciso roubar papel higiênico de alguém, mano Urgente Vai, 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 vai Alguém tem que ter papel higiênico nessa porra Papel higiênico e fita isolante É tudo o que eu precisava também Vamos lá Abre aqui Fecha Beleza Grafta Papel higiênico e cola Papel machê Demorou Vamos dropar o papel machê aqui Agora eu já tenho como fazer a minha grade Mas pode até pegar os dois já Vamos já fazer a grade Beleza Criei a grade Pega ela e dropa ela aqui Agora eu pego o canivete Outro canivete Garoto Galera, tamo fugindo Tamo fugindo É caminho da fuga Pode ser essa noite até Mano do céu É sério A gente tá muito perto de fugir Deixa eu guardar esses dois aqui Vou precisar Mano, tem tudo o que eu preciso Tem tudo o que eu preciso pra fugir, mano Na verdade eu quero só melhorar Calma, calma, calma Tá indo lá Calma Tá hora do jantar Vamos jantar Senão eu vou tomar uma porrada aqui Os caras tão putos já comigo Mano, tudo pronto pra fugir, galera Essa é a real Vamos sentar aqui Vamos comer e descansar Velho, é hoje É hoje que a gente vai fugir A polícia vai ficar aqui Vai ver que eu tô de boa Mano, dá pra fugir hoje, velho Dá pra fugir essa noite, mano Mas é o seguinte Não vai ser nesse vídeo, não A gente vai terminar o nosso dia aqui Agora vai ter o tempo livre noturno Talvez seja uma boa Já começar a desparafusar ali o teto E ver que item que eu consigo Pelo duto de ventilação E cara, eu tenho Nossa, velho Eu tô muito perto de fugir dessa porra Sério Muito perto, muito perto Eu não tô acreditando, mano Que a gente chegou tão longe aqui Eu tô com bastante dificuldade mesmo Sun and Play Que você tá vendendo Super cola Eu não preciso mais de super cola Por incrível que pareça Me levei dessa bomba De descolar cola Que saco Tá, eu quero facas Deixa eu pegar umas facas aqui Pra abrir o teto lá Então vambora Dropar esse garfo aqui Porque foda-se E Cara, eu tô muito perto de fugir Sério Eu não vou nem me cansar Não vou me cansar É vacilo Eu tenho a chave de fenda lá Pra abrir o teto Oi, e aí, Jean Tudo bom, cara? Tempo livre, né? Eu posso fazer o que eu quiser agora É, inclusive tentar fugir da prisão, cara Mano, vamos fazer o seguinte Nós já vamos substituir a grade ainda hoje Tá Abre aqui Vai Fecha Pega a chave de fenda E pega a grade falsa Da hora Abre Cobre Tampa Sobe Cadê? Aqui vai, 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 vai 100% foi pra 76 Vamos rápido, vamos rápido Vamos rápido 52 28 4 Beleza Coloquei a grade fake Abri Fechei Saí Guardei a chave de fenda aqui Guarda a chave de fenda Guarda a faca Não, a faca não precisa guardar A faca pode ficar Vambora, vai Beleza Pega os dois lençóis Guarda eles Cara 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 A gente tá com o pé na fuga Opa, e aí, Montalvão Tudo bem com você, meu querido amigo? Eu não estou fazendo nada de errado Eu vou tomar um banho Para recuperar minha energia Para fugir essa noite Mas eu não estou fazendo nada de errado Caraca, essa noite não Essa noite não, jovens Porque eu preciso de uma arma boa e tal Mas eu acho Mano, dá pra fugir Dá pra tentar Mas eu não vou tentar não Vai ficar pro próximo episódio mesmo Porque isso aqui já foi insano pra caralho Agora é só esperar o tempo passar Eu tô com a energia recuperada Que missão O Coelho pegou uma revista meu Poderia pegar ela pra mim? Não Desculpa Mano, mano É a fuga, velho É a fuga, brother Eu tenho que fazer logo a reunião noturna Mano, eu não vacilei com nada A tampa Eu tô com a tampa Eu tô com a tampa Meu Deus do céu Eu tô com a tampa Não, não pode Fecha aqui Fecha aqui Abre Dropa essa tampa Volta Nossa Quase fiz cagada Mano Caraca Eu quase fiz cagada Eu tava com a tampa De besta Tá Eu preciso de mais fita isolante De mais negócio pra cortar Mano, mas isso aqui talvez já dê conta De cortar o que eu preciso, velho Meu Deus, galera A fuga tá muito próxima Chamada noturna Bora Chegamos Oi, oi seu guarda Oi, Jean Oi, Cris Eu tô aqui na frente Porque eu não devo nada pra vocês Eu estou sem medo de nada Tá bom? Silêncio Eu estou quieto Eu não vou fazer barulho Ai, meu Deus Os sortudos que terão as células revistadas hoje serão Terror e patife Ai, meu Deus Ai Ai, eu tô com muito medo Eu tô com muito medo Calma Calma, calma, mano Não, não vai dar nada Eu coloquei o posto Não tem porque dar nada errado Eu não tô com o item proibido lá Não, não tem porque dar nada errado, velho Não tem, não tem Não tem Vou tropar uma faca aqui Pega a faca Eu tô Eu já confesso Eu tinha essa faca Pode levar ela, gente Mentira Me dá a minha faca Ai, mano Caralho, velho Eu tô muito tenso Eu tô muito tenso Eu tô muito tenso Tá Vamos pra série Vamos esperar a revista Ai, meu Deus Ai, caralho Caralho, eles vão vir pra cá, velho Eles vão vir pra cá, meu Deus do céu Vem Vem, guarda Vai, rato Oh, meu brulho Oh, Diego Ah, não achou nada Caralho, vamos dormir Vamos dormir, pessoal Eu vou terminando aqui mais esse vídeo Certo? Se você gostou, não esquece de avaliar E não perde o próximo episódio Que a gente finalmente vai tentar fugir dessa prisão, jovens Eu não acredito Então é isso aí Um beijo no potinho e até a próxima E valeu!